Se aproximando o número 7, Riptid, só falta ele, o oitavo pariu do programa, 1500 metros, grama macia, clássico Balabari, um listo do race, o incrível Balabari, homenageado do dia, em breve homenagem ao Balabari no canal Turfem Ação, atenção, foi dada a partida para o oitavo pariu do programa, 1500 metros, na grama macia, clássico Balabari 2022, saíram riscando na frente, olha o Kentucky, Hank Lewis, olha o Kentucky tem cabeça, pescoço, meio corpo, já tirou um coro inteiro, Hank Lewis, Corre em segundo, 3, 4, 5, Leviathan, lá por fora, Corre em terceiro, com o Riptidians, Correndo em quarto, Nepal, lá por fora, em quinto, Lembrik Justin, Correndo em sexto, Caribe, em sétimo, em oitavo, Corre, oh boy, e último, 3 e 4, Corre, rei do camarote, e na ponta do Kentucky, mantendo um coro inteiro, Hank Lewis, e Corre em segundo, Leviathan, Correndo em terceiro, 3 e 4, lá por fora, Nepal, Corre em quarto, vamos pela grande curva, Riptidians, a cabeça por dentro, Corre em quinto, oh boy, passou lá por fora, pela sexta, o Caribe, para sétimo, o Olímpico Justin, se atrasou para o oitavo, e o último, dois, 4, Corre, rei do camarote, ao contornar a curva de chegada, o oitavo, páreo do programa, é o clássico, Balabalho, fenomenal, Balabalho, contorna a curva de chegada, e entrou pela reta final, o Ario Kentuck, que é ponteiro, mantém cabeça e pescoço, levantado, Hank Lewis, avança para fora, vem tentar a primeira colocação, por dentro, ponto de ano, Ario Kentuck, fugiu um correnteiro, Hank Lewis, em segundo, Leviathan, terceiro, Riptidians, Correndo em quarto, Nepal, Caribe, o Olímpico Justin, e na ponta do competidor, é o Widen, Kentuck, avança para fora, Hank Lewis, abutou do lado, vai dominar, Hank Lewis, avança para fora, Ario Kentuck, por dentro, Hank Lewis, por fora, estão completamente emparelhados, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, Riptidians, Correndo em terceiro, e avançando, Caribe, junto com ele, Nepal, e vem avançando, o Olímpico Justin, aqui por dentro, o Olímpico Justin, vem voando abaixo, vem junto com ele, Riptidians, avança, Caribe, três competidores, vão brincar, para a primeira colocação, na ponta do Olímpico Justin, cruzado, vai terminar, Riptidians, Caribe, Hank Lewis, Nepal, Ario Kentuck, boy, Riptidians, caribe, o Olímpico Justin, cruzado, o Olímpico Justin, cruzado, o Olímpico Justin, cruzado,